No Rio de Janeiro, foi enterrado nesta quinta-feira o corpo de um zelador de um posto municipal de saúde, atingido por sete tiros durante uma operação policial. Segundo a família, os policiais teriam confundido a vítima com bandidos. Fábio Tavares da Silva, de 42 anos, foi homenageado como um herói. O zelador morreu quando trabalhava em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Fábio não teve bala perdida, ele foi assassinado. Os PM chegaram já atirando. Eles dispararam vários tiros no meu irmão porque pensaram que ele era bandido. A polícia militar informou que dois suspeitos foram feridos em um confronto, mas não comentou a morte de Fábio. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. Em junho de 2020, o Supremo Tribunal Federal proibiu a Polícia do Rio de fazer operações durante a pandemia, exceto em casos excepcionais. Em um ano e seis meses, o número de baleados caiu 33%. O STF está discutindo se mantém a restrição. Enquanto isso, a corte determinou que o governo do estado do Rio elaborasse um plano para reduzir a letalidade policial. A resposta demorou um mês e veio após a morte do zelador. O plano promete maior treinamento para manuseio de armas, acompanhamento psicológico dos agentes, compra de equipamento de inteligência e operações em horários que evitem grande movimento, como entrada e saída das escolas. Para a diretora executiva da plataforma Fogo Cruzado, falta clareza. O plano não tem determinações muito básicas que fazem com que o plano dê certo, que é a previsão de como é que a gente vai mensurar as metas, quais são essas metas, quando isso vai ser apresentado, ou se quer sobre o orçamento. Respostas que a família de Fábio também espera. A polícia tem que defender a gente, não é sair matando, não.